Salve rapaziada, WBK trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez essa é a reação analisar de uma batalha da última edição da aldeia, festa junina, dita como a melhor da noite entre Brenos e WM, eu tô curioso pra ver isso aqui, então deixa o like e se inscreve tem muita gente também falando que o Tumana Rosa foi foda e foi, foi foda demais, estava presente, obviamente posso estar trazendo pra vocês aí algumas do Ana Rosa, se vocês quiserem, ao decorrer dos vídeos que forem saindo vamos ver isso aqui Brenos vs WM 3, 2, 1 Kiko, rá rá morreu na parede rá rá morreu na parede por isso mesmo você é comum vim da favela, eu não sou rá 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 eu sou da nave, é vrum 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 por isso o nego não pega na pista você tá ligado na equipa de nada Zé Povinho não tá atacando tá respondendo a batalha passada tá falando da Maria eu vou te responder ela veio no foco com argumento mais original do que você essa que é a cena é por isso que eu vou rimando, vou falar você tá na raia da Maria, infelizmente eu vou ter que cortar sem maldade, só que rimando meu mano você é um cabaço, falou que eu sou Zé Povinho eu sou Zé Povinho, matando você com o abraço tá ligado, putzão, que eu vou rimando tem um detalhe, sabe que aqui eu mando bem porque eu vim com o flow de Vilgak já que você não rima bem você não rima bem mas eu tô em casa você é o Ben 10 um salve pra NASA você não entende parceiro por isso que eu chego e na rima eu te amasso eu não sou o maraca no Mortal Kombat mas eu te bato com quatro braços sem maldade nem teve sentido a rima desse moleque quando o Ben 10 e o NASA tiver algo a ver o WM tem algo a ver com o rap tá ligado ali mesmo, né você tá rimando agora, você tá tosco você era o Ben 10 mas o Omnitrix travou no monstro travou no monstro você não entendeu esse é o Etrito Omnitrix travou no monstro e esse monstro se alimenta dos gritos esse monstro vem pra te bater por isso mesmo que eu mando bem você é o Zodinho da mamãe vai tomar no único olho que cê tem sem maldade você é um tanga frouxa você que toma no olho lá tem outra T você é outra trouxa tá ligado que eu faço versado ele fala até de grito você é o alien que inventa palavra o que que é Etrito? você que inventou palavra agora não é não meu amigo eu falei na minha adicção mas ele entendeu e cê corre perigo e por isso que hoje eu te mato eu te amasso e quem diria e da próxima vez no próximo round tenta ganhar sem citar a Maria equilibrê né no máximo respeito sabe lá na escola quando um cara zoa o outro o negócio daquele urra e aí no máximo respeito geral geral urra jurados em 3, 2, 1 1 a 0 WM amassa ele Breno os caralho vai ficar assim pai e aí vai ficar assim tio deixa não deixa não aquele caldeirão aquela pressão tio aquela pressão aquela pressão vai geral vai geral e aí do França joga a mão pra cima e aí 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 rimas em 3, 2, 1 eu não quero fama pois eu vim da lama por isso que eu tô radiante pois a lama que vem os diamantes sou da favela eu curto esse funk sou da favela eu tô com os menininho hoje cê apanha pro penegrino eu vou pegar encomendar o caixão em cima do caixão rolanço o racinho que eu passo assim que eu cheque pastures ele tá sem voz tá atrapalhando a dicção também hoje eu mato é pom 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 é pom 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 eu marco esse gol esse aqui não era do Detroit agora tá na guerra do fome é um problema engraçado mano é um problema olha como eu vou rimar no tono instrumental aham tá ligado que você quer um boçal fala de passinho só que eu tô no caminho tá ligado na batalha você trama com o Rugal eu já falei que ele é boçal cê tá ligado no instrumental fala de passinho você perde no passinho contra mim cê passa mal cê tá ligado ele falou várias vidas falou uma na terra da Maria tá ligado que eu vou amassar você a edição é de festa junina então agora prepara pra ponte tá ligado eu sou tipo um sódio lá tem a massa do amor e aqui o Breno te amassa no ódio não amassa no ódio com sua decoreta você não vai vencer dessa forma agora não adianta fazer o seu flow que cê não vai convencer WM te mata WM a que te irrita a edição é de festa junina pois na minha mente eu pensei em várias fitas a cara do Breno esse que é o clima vem vocês vem vem o Breno não tá confiando muito não sem maldade pra você eu pouco me fodo acertou duas e minha e tá se abrindo todo ele é a fita ele é mó demente é a fita rasgou na minha frente não foi rasgado faz o improvisado vai move o que você acha de artista que vem e mancha o cenário é por isso que eu sigo tá ligado no intuito pra mim você pouco se fode porque aqui tá se fodendo muito na nave esse cagra hilário ele falou que eu caguei o cenário o cenário tá cagado te tiro do salto quer deixar ele não cagado então vai lá e desce do palco não pode descer não pode esperecer o cenário tá cagado no hip hop onde eles não valorizam e sim o drop o cara que reclama do drop é o que não sabe fazer ele bom bebe só que cê manda merda tá ligado que você aqui é fake falou até de naruto que pra ganhar do Breno você usou make o zumaque o zumaque o zumaque o zumaque o zumaque olha aí o comentário tá muito bom o cara destruindo o cenário Ai carai Vou dar minha opinião no final só Mas tá muito bom, os caras estão destruindo o cenário Ai carai Eu casco a lata Ok Essa batida é muito clássica Infelizmente eu vou matar como um passe de mágica Ele rasgou, mas não foi à toa É bom que eu distribuo um pedaço pra cada vez O cara destruindo tudo, mano O cara tá acabando o cenário, mano Aê, 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 aê Aê, aê, aê Mas rapaziada, ele deu um pedaço à toa Ele deu um pedaço, mas não foi de uma rima boa Foi de algo ruim contra o Brenos Então toma, prova do seu próprio veneno Provando o meu próprio veneno E é por isso que hoje eu tô absorvendo É que eu sou vedita, mato no suporte O que não me mata, me deixa mais forte Rima de 3, 2, 1 Tá bom, mas você foi soberbo Quer ficar mais forte? Logo contra o Brenos Então fica mais forte Que tá no atrito Você é o vedita no meu pé, verme maldito Não verme maldito, por isso meu aliado Goku protagonista Vegeta esforçado Ele deixou no peito Aqui eu assemelho Comer teu falta grave Toma aqui o cartão vermelho O que não me mata, me mata, me mata, me mata O que não me mata, me mata, me mata, me mata Um, dois, três, dois, três O que não me mata, me mata, me mata O título vai se destruir o cenário O que não me mata, me mata, me mata Aqui tem um amarelo pra você parar um pouco Só que calma, não sou kamikaze Pega o cartão verde porque eu já passei de fase Para Isso daí foi vacilado Eu tô acabando com o cenário Tô acabando com o cenário Ele tá ruim Então eu faço assim Arranca todas as fitas Pra tentar ganhar de vez Vai, 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 vai Numa só vez Vem, e vai se entrar Mas eu tô querendo ficar na lascata Tô tranquilo É, vou arrancar todas as fitas Pra ganhar não Porque esse cara pra mim aqui é vacilão Então vou arrancar as fitas que é minha Aí qual você, aí cê vai perder a linha Eu nunca pego com a linha Isso é batalha da aldeia O Bob já tava parado e destruiu o bagulho, caralho Caralho Mano, ficou torto O filho da puta que arranca mais uma bandeirinha aqui Vai ser desclassificado E aí Olha o cenário aí Aê, porra Vai pra essa ideia Vai pra essa ideia com o Jubis amanhã meio-dia Certo, família? Caboclo o cenário, mano Mas aí, uma salva de palmas pra essa batalha mais uma vez aí Conseguiu estrear o melhor de cada um Que era uma hora pra prender a bandeirinha, cara 3, 2, 1 WM Concordo Palmas para o Brenos aí, Saki Brinos Brenin Cara, eu achei até que foi 3x0 o WM, hein Falei que ia falar no final só Era boa, mano Trocação da hora, mano Engraçado O WM, tipo assim, é curioso, né Ele tava sem voz, mano Ele tava meio Tá ligado? Meio aquela vibe pinguim do Toy Story Tá ligado? Aquele pinguim que tem o apito na garganta Que fica na estante de poeira lá em cima Que ele fica Eu não sei o que é um bagulho assim, tá ligado? O WM tava nessa vibe, né, mano Só que ele tava engraçado, mano Porque ele tava num drip mais, tipo assim Juninho, femininho Tava num drip mais juninho, feminino, né Com as bolinhas no rosto e tal Com o chapéuzinho mais Não tão masculino e foda-se Festa junina pra tirar uma onda mesmo Sem voz E rimando sério pra porra Então ficou tipo assim Ficou uma junção de variáveis muito diferente, né A aparência dele tava cômica A voz dele tava fraca E ele ainda tava rimando sério E cada vez que ele acertava uma punch Ele ia pra plateia Aqui tem, ó Aqui tem, ó Aqui tá amassando, ó Escuta a pancada Pega a lapada, pega Ele tava nesse naipe aí, cuzão E quem sabe desse meme Sabe o que eu tô falando Escuta a pancada Hum Tá ligado Enfim Tá na boa O Breno se envolvendo também Isso que eu achei que o WM foi mais criativo, mano O WM foi mais criativo Eu votaria 3x0 WM, pô Batalha legal Os caras destruíram o cenário, velho Vou ter que arrumar outra ring light, mano Tô aqui trampando no PC a 4 horas Fazendo outros correm Eu ligo a... Eu ligo a... Ah, caralho, mano Eu ligo a ring light Pra gravar, mano Começa a bocejar E eu nem tô com sono E o meu olho já fica assim, ó Olha que bocita isso Que opção, ring light Cês não tá vendo, mas eu tô Enfim Mas, pô Gostei da batalha Lembrando que tá chegando o Big 4, hein, família Hoje é sexta Então Amanhã tem Big 4, família Amanhã Cê vai perder o Big 4 Começa o Big 4 amanhã Na Batalha da Leste Depois segunda-feira na Batalha da Aldeia Quinta-feira na Batalha da Dona Rosa E sexta-feira na Batalha da Norte Então o barulho tá do... Doido Fechou? Moscaron Family Oh yeah, family Entendeu? Então encosta E aí já vai pra sua torcida, hein Quem é time Ana Rosa, família? O time Ana Rosa é Guri E Onguiz Ilusão e Lewinsky E costa, família E esse time é pesadelo Nosso time é pesadelo Quem não colar é Largato do Estado Ok? Mas é isso, família Bom demais Bom demais Estou ansioso pro Big 4 Aldeia, como sempre Brabíssima Vibe muito legal Todo mundo caracterizado Eu já participei de uma edição de Festa Juniã da Aldeia Eu acho isso muito legal Porque é algo exclusivo, né Tipo Querendo ou não Tivemos poucas edições Festa Juniã na Aldeia Eu não me lembro se chegou até em 2016 já Né Mas eu sei que em 2017 Talvez tenha rolado Acho que rolou 2018 Tenho certeza que teve Não sei se 2017 e 2016 teve Mas 2018 Eu lembro Porque o Leozinho Tava de boné Com o chapéu caipira Em 2019 Eu participei Que aí É minha batalha lendária Com o Mikezinho Muito engraçada Foi muito foda na época E aí depois teve outras Enfim Mas já participei De uma edição de Festa Juniã da Aldeia É muito legal Poder Fazer parte Dessa pequenita historita Até pensei em encostar Tentar o sorteio Mas ainda não estou indo Na Aldeia da Norte Família Estou segurando Quem sabe sabe Que eu estou Varrendo o Underground E eu quero zerar As batalhas do Underground Primeiro E pretendo ir Esse ano ainda Na Aldeia da Norte Ah cara Já está no mês 6 Eu sei É porque eu tive Dois imprevistos aí Que me atrapalharam Né mano Eu tive Uma cirurgia E eu tive também A recuperação De uma torção De ruptura leve No tornozelo Então Estou meio zicado aí Família Aliás Passando para vocês também Que eu sei que vocês gostam de saber Regionais aqui de São Paulo Lembrando que quando eu falo São Paulo Estou falando da capital Ao todo a gente tem 16 regionais Só que na capital A gente tem 7 Os outros são espalhados Pelos interiores Litoral Baixada Enfim Aqui na capital Que é a metrópole Os 7 regionais A gente tem o regional De Francisco Morato Que seria a linha Rubi Ali né Temos já um classificado Que é o Fortes Pela batalha de Pirituba Aí vai ter mais alguém Que vai ganhar hoje A batalha da Joker Acho que é isso Do Joker Eu não sei Aí em Osasco Seria a Zona Oeste Temos o regional Guri e Levinsky Classificados Pela batalha da Aldeia Pouquíssimas vagas Por enquanto Família A gente tem Vou contar já Com vocês aqui Aí tem o regional Do ABC Que é em Diadema Que vai ter Que é Wills Pela batalha da Martinha Aí regional Do Centro Tem eu Que classifiquei Pela batalha da Chico Aí tem a Vic Vi E o Apollo Classificados pela Ana Rosa Muito triste né Não regional com o meu Que merda Traz da Ana Rosa E o tal do Nego da ZN Classificado pela Penha E aí a gente tem No regional da Zona Sul A Maria Classificada pela Ana Rosa Também Foi distribuído Porque ela foi o segundo lugar Zona Norte Temos Prado Pela batalha do S Basque Pela Norte Menor do J Pela Selva E Refel Pelo Morro E Zona Leste Temos Gizap Pela Zil E Jorginho Pela Arte Família Falta muita vaga ainda Contando com o mano Que vai ganhar A tal da batalha da Joker A gente vai ter 4, 5, 9, 10 14 Cara 16 MCs classificados Só que assim Você faz 7 vezes 16 112 112 menos 16 Tem 96 vagas ainda 96 pessoas vão pegar essas vagas Então Você que está se perguntando De outros MCs que você gosta Está tranquilo Posso falar que eu fui o segundo Classificar esse ano Primeiro foi o Pradão Foi o segundo Por algumas horas de diferença Mas é isso família O bagulho está doido Regional está aí Estou curioso para ver Como é que vai ser a formação Mas pelo que eu estou vendo aí Tem uns 3 regionais aí Que tem tudo para ficar muito fortes Incluo o meu nisso Daí Está ligado Não fui pensando nisso Fui pensando pela região Que é a região que eu estou mais próximo Né Das batalhas que eu colo Infelizmente Estarei no regional Com dois representantes Dona Rosa Espero que eu faça A final com um dos dois E que vença o melhor Porque se eu cair com um dos dois antes Eu vou ficar muito triste Mas é isso Foda demais Parabéns Matéria da Aldeia Parabéns WM Para mim segundo de 3x0 Está rimando muito Cuida dessa voz aí Para não se afetar Nas grandes competições Parabéns ao Breno Também que rima muito Tamo junto Satisfação E é nóis Parabéns WM Parabéns WM